E olha só, mudando um pouquinho de assunto, a Secretaria de Estado das Mulheres encerrou as inscrições para a corrida contra o feminicídio devido ao preenchimento de todas as vagas disponíveis. No entanto, mesmo sem se inscrever formalmente, as pessoas ainda podem participar do grande evento que acontece no dia 26 de maio no Parque Nova Poticabana. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu recebo aqui em nosso estúdio a assessora especial do governo do Piauí, Nayara Costa. Seja bem-vinda, bom dia para a gente falar desse assunto, um assunto que muito me empolga. É uma política pública, é uma ação efetiva contra o feminicídio, mas os detalhes, quem tem é a senhora. Bom dia, muito obrigada. Bom dia aos telespectadores. Dizer que a Secretaria de Estado das Mulheres ficou muito surpresa. Já é a terceira edição da corrida contra o feminicídio, uma corrida que tem a intenção de chamar toda a população para esse momento para estar discutindo e dizendo não a violência contra a mulher. E aí nós com cinco dias de inscrições atingimos o nosso limite máximo. Mas o que você colocou é importante. Toda a população deve e pode participar dessa atividade, dessa corrida, no dia 26, será no domingo, a partir das 6 horas da manhã, saindo do Parque Poticabana. Quem fez essa inscrição, conseguiu entrar nesse combo, vai ganhar um kit exclusivo, não é isso? Isso mesmo. A retirada dos kits vai começar a partir da próxima semana, dia 23, na sede da Secretaria e no sábado, dia 25, já no Parque Poticabana. Então, todo mundo que fez e recebeu a confirmação tem direito a esse kit que vai estar sendo distribuído. Mas reforçamos o convite a toda a população teresinense e toda a população também do Piauí que esteja na cidade para participar, independente de ter feito ou não a inscrição, porque o importante é a causa, é dizer não a violência contra a mulher. É isso que é o mais legal, as pessoas se mobilizarem, realmente participarem desse grande momento. E não tem só essa ação, são várias ações relacionadas à temática. Em relação ao enfrentamento à mulher, hoje a Secretaria tem dialogado em diversos âmbitos, junto à questão da Secretaria de Segurança, com o próprio treinamento, uma reciclagem que a Secretaria das Mulheres faz com os agentes de polícia, para essa questão mesmo do atendimento, acolhimento à mulher. Quando a mulher precisa fazer uma denúncia, quando ela vai numa delegacia, então é importante que a Secretaria tenha esse olhar e consiga fazer esse diálogo com os agentes de segurança. Fora isso, a gente está com uma campanha também nova, que é através do protocolo EIMERMANNUNCICALI. E aí conseguimos uma parceria com a Equatorial Energia, que nós estamos divulgando o call center, que funciona 24 horas. É importante colocar para a sociedade que existe um serviço online 24 horas, caso a mulher precise tirar dúvida em relação ou fazer uma denúncia em relação à violência. Então é um protocolo que funciona e tem assistente social e psicóloga todos os dias da semana para atender essa mulher. E hoje essa parceria com a Equatorial tem divulgado o QR Code desse call center. Então nós vamos atingir aproximadamente 1,4 milhões de piauienses recebendo essa informação na fatura de energia. É o contato direto para a gente tentar dar esse primeiro socorro a uma mulher que precise fazer uma denúncia ou tirar alguma dúvida. Assessora, eu acredito que a comunicação, a informação, quando ela chega primeiro, a gente pode evitar muita coisa. É muito importante essas medidas e também a divulgação delas. Quem está em casa, o nosso público, se sente mobilizado. Isso é um canal de comunicação. Como ter acesso a tudo isso? Justamente. Muitas vezes as mulheres sabem que podem e devem pedir socorro, mas não conseguem identificar na hora que está acontecendo a violência, onde socorrer, onde pedir esse socorro. Hoje, como eu coloquei para você, nós temos um canal 24 horas que se chama o protocolo Emermanoncicali. O contato é o 0800-000-1673. É um telefone que funciona 24 horas e você vai ter um atendimento especializado com assistente social e psicóloga. Fora isso, nós inauguramos agora no dia 8 de março a Casa da Mulher Brasileira em Teresina, que é também um ambiente para fazer esse acolhimento às mulheres que precisem fazer esse atendimento, prestar uma denúncia e a casa também funciona 24 horas, também tem uma equipe psicossocial disponível para esse atendimento à mulher. Então, nós temos diversas, hoje, diversas ações para estar colocando a mulher de uma forma mais segura na sociedade. Se ela precisar fazer a denúncia, se ela precisar tirar uma dúvida, a gente tem disponibilizado alguns canais para dar esse suporte à mulher nesse momento. E desde a inauguração da Casa da Mulher Brasileira já existe até um balanço de atendimento, muita demanda, inclusive. Bastante demanda e a principal demanda realmente é a questão da realização do boletim de ocorrência e de medida protetiva, porque a Casa tem esse objetivo, prestar todos os serviços a essa mulher para que ela não precise ficar indo para diversos locais. Então, se ela tem a necessidade do atendimento psicológico, ela já tem na casa. Se ela tem a necessidade de fazer o boletim de ocorrência, existe uma delegacia da mulher dentro da casa. Se ela tem a necessidade de requerer a medida protetiva, também existe o Ministério Público, a defensoria dentro da casa. Então, é um ambiente realmente que é para dar todo esse suporte e não vitimizar mais a mulher, porque é isso que a gente conseguia identificar. Quando a mulher passava por essa situação de violência para fazer a denúncia, ela teria que passar em diversos locais e muitas vezes contando sempre a mesma história e acaba vitimizando ainda mais. É verdade. Eu fico muito feliz de poder divulgar isso para a população aqui com a sua presença. E voltando à corrida, um convite a toda a população. Vamos reforçar aqui nosso convite. A Secretaria das Mulheres do Governo do Estado vem colocar a importância de cada cidadão e cidadã. É uma corrida contra o feminicídio, é uma Secretaria de Mulheres que está organizando, mas é importante colocar. Nós precisamos, principalmente, dos homens em parceria com a gente. Os homens precisam assumir essa pauta de dizer que é não a violência contra a mulher. Então, aguardamos toda a sociedade Piauense. Próximo dia 26, o domingo, a partir das 6 horas da manhã, do Parque Puticabana. Importante colocar que, além da corrida, a gente também vai ter uma feira com as mulheres empreendedoras de Teresina. Vão estar vários materiais disponíveis para ser comprados, caso alguém deseje. Quando finalizar, nós vamos ter a premiação, vamos ter sorteio e vamos ter também uma bandazinha para animar, porque no domingo de manhã a gente precisa ter essa revigorada. Então, toda a sociedade está convidada. Que maravilha! Vai ser um grande evento, realmente imperdível, gente. Muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui ao nosso Balanço Geral Manhã. Quanta gentileza de prestar essa informação, que é realmente o que o nosso público precisa. A informação pode mudar muito a realidade. Eu que agradeço e deixo o convite também para você estar participando, nos juntando lá para fazer essa grande corrida. Obrigada. Obrigada novamente. Tá aí, gente, essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi. Combinado?